No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma frase muito interessante Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo Nós temos duas virtudes e duas disciplinas apontadas numa mesma frase E Jesus nos ensinou a respeito delas Para nos amarmos, para amarmos o próximo, amarmos a Deus sobre todas as coisas Amarmos os inimigos e afinal chegamos o dia de nos amarmos como Ele nos amou E para nos instruirmos em busca da verdade, a verdade que vem de Deus A verdade que nos liberta, para conseguimos evangelizar na nossa vida através dos nossos atos E finalmente realizarmos aquela frase na integralidade como Jesus nos ensinou Ide e pregai o Evangelho a toda criatura O Evangelho a toda criatura A CIDADE NO BRASIL